mega drive o passado é agora bom galerinha chegamos eu ao final de mais um ano está começando agora o jogando videogame normalmente com pessoas comuns 34 e meu cabelo tá muito doido e se não for 34 os inscritos que lute que eu já perdi até a contagem bom e nesse quadro eu jogo um pouquinho de videogame e hoje eu vou jogar um jogo que nenhum youtuber que você conhece jogou ele esse ano porque a maioria dos youtubers não tem esse console então eu joguei um jogo exclusivíssimo então bora lá mas nesse quadro eu faço resumão do que aconteceu nesse ano de 2021 foi um ano maravilhoso né bons para um ruins para outros mas emoções fortes podemos sentir é assim mesmo né e eu comei a cada mês que passa meu cabelo tá com uma cor diferente tá de um jeito diferente mas não se preocupe que a gente vai chegar lá ainda não chegamos aonde eu quero mas já deixa o like aí se inscreve no canal se você é novo né e a coleção nesse ano de 2021 quais foram as novas aquisições olha esse foi o ano que o menos é adquirir coisas novas né porque porque tudo tá caro tudo virou raro e quando acha o preço é astronômico o preço é absurdo então meio que eu já não compacto mais com esse tipo de 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 negociação eu já não compro mais nada né porque tá tudo caro e quando você tem uma coleção desse tamanho já fica difícil você encontrar um item que você precise quando você acha o preço é astronômico né os dois itens desse ano né eu queria destacar aqui que eu consegui aqui um karaokê é do mega drive né esse aqui tá na caixa bonitinho esse aqui é um item aqui raríssimo pra mega difícil de se encontrar né e ele tá aqui do lado do irmãozinho dele o mega cd e o entendi madeira entendi madeira oficial é a caixa da genesis né que dá pra você colocar vários cartuchos de mega drive ali e tal tudo bonitinho né essa caixa aqui ela deu trabalho também né essa caixa aqui é a versão americana existe uma versão dessa do nintendo 64 que é muito semelhante não vou dizer que é igualzinha porque tá escrito 64 né mas é dois itens assim que foram os mais tops que eu adquiri esse ano tal é que mais a fica difícil eu lembrar foi o ano do papion né chegou o papion né depois de quatro anos de espera é graças a deus conseguiu chegar aqui um dos jogos mais poderosos do mega drive foi o ano também que eu consegui que eu inicializei é completar o funset do nintendo u até agora já temos 100 jogos e a missão continua tá é aqui eu tenho alguns itens né da nova fase da tectoy gravei vários vídeos durante o ano é review da xloud é a sound tunes o teclado o mouse o o 02 o celular enfim confesso pra vocês que eu tenho esse videogame há um ano e eu não tive tempo de gravar sobre ele né então tá aí né esse aqui foi o na minha opinião um dos vídeos mais bem editados que foi o atari flashback 10 da tectoy junto com o pioneer laser active e o neogel agora eu falei certo tá né o gel cd né que eu também gravei um review que que é isso aqui andando aqui já foi embora gravei um review completo queria agradecer aí ao alexandre tabajara que ele me presenteou com um manual japonês e um manual americano do pioneer laser active mano cê é maluco ele me deu de presente brigadão aí tabajara tamo junto aí né falando em presentes a tectoy ela também me deu um presente que foi eu mostrei no começo do ano que foi a blusa de frio foi o os íntens né foi o potinho foi o boné e e foi bem legal brigadão tectoy deus abençoe aí é só emoções fortes podemos sentir mano aqui tem alguns reviews o último que eu gravei foi o do master system evolution né tem esse aqui também do do master system plug play tem esse meguinho aqui eu não consegui gravar review dele ainda né mas ficou bem legal também é que mais a pilha tá fraquinha mas esse brinquedo aqui é legal esse aqui é legal você aperta aqui ó você derrubar os bichinhos mas a pilha tá fraquinha né mas também é o tamanho da pilha borracha aí é se é maluco né velho e aí também deixa eu desligar aqui ó e aí o brinquedo fica parado tem esse ano eu comprei duas baterias de playstation 3 não gostei porque uma delas quebrou e eu fiz dois eventos para jogar com a bateria e uma das baterias vai lá e quebra no meio no meio dos dois eventos mas tá bom né Deus sabe todas as coisas a gente vai mandar arrumar uma das baterias e vai ser só emoção aqui é o meu cenário aqui com o chroma key aqui que eu tô tentando acertar a cor certa aqui e as edições aqui para 2022 no canal do colecionador vão se basear um pouco aqui ó nesse cenário aqui e olha que legal com a ajuda dos membros do canal né durante esse um ano de crescimento a gente conseguiu montar aí o setup né aqui que sai todas as edições do canal os vídeos né o pc tá bala tá voando e isso adiantou demais né e graças a você que é membro você que tá me ajudando é a gente consegue fazer mais vídeo com mais frequência aí né a gente nunca acerta em todos os vídeos mas a gente tá aí produzindo vídeo quase todos os dias do ano pra quem acompanhou é o jogando normalmente 33 ai eu tô com a lanterna acesa aqui pai deixa eu ver como é que é coisa lanterna aqui a lanterna aqui ó beleza aqui tá o discord o colecionador os dias então vamos lá no discord a gente tá terminando dia 31 de dezembro com é 130 membros novos né tá aí né a gente tem que ter foco na onde a gente quer chegar eu comecei aqui com 90 pulos de 90 mil pulos de corda e exatamente hoje eu bati os 100 mil pulos de corda e aí a gente tava lá no canal com 12 mil 284 inscritos no dia 1º de dezembro e a gente chega no dia 31 com 25 mil 676 né que é a hora de gravação desse vídeo né e aí o que que tem aqui ó a gente lembra daquele papelzinho que eu mostrei lá no começo do ano ele tá aqui ainda pai cê é maluco ó dia 1º de janeiro olha só tinha 12 mil 241 inscritos e aí todo dia 1º eu fui dando uma atualizada e cada vez que eu batia de mil em mil eu também ia atualizando aqui ó eu fui riscando e o nosso foco principal é esse aqui pra 2022 a gente vai 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 tentar alcançar aí ó se Deus quiser os 50 mil inscritos a gente vai dobrar essa meta aqui ó emoções fortes podemos sentir né aí você fala colecionador o que que você vai jogar agora eu vou posicionar a câmera a gente vai jogar um Pioneer Laser Active isso mesmo esse é o jogo que eu falei que nenhum youtuber gravou vídeo sobre ele aqui é exclusividade do canal do colecionador ó Imperium esse jogo aqui é um jogo de LD Laser Active ó é LD Laser Active Mega LD isso aqui é um jogo de Laser Disque pai tudo isso aqui é um CDzão gigante e já tá rodando ali na tela e no final dessa jogatina ainda vou mostrar uma curiosidade pra você mano ó que legal o negócio é muito bonito eu já gravei review do do Pioneer Laser Active mas agora eu vou jogar porque eu consegui esse jogo eu vou mostrar pra vocês como foi que eu consegui o jogo e tudo mais né e bora lá olha só rapaziada vamos jogar aqui um pouquinho do jogo Imperium pra Laser Active mano isso aqui isso é maluco velho aqui é tiro bomba tiro né e direção normal aqui emoções fortes meu cabelo tá muito louco deixa o like no meu cabelo aí você é maluco pai a gente tá finalizando o ano igual uma vagabunda aqui mano você é doido primeiro estágio o som deve estar até um pouquinho baixo e olha que legal cortamos aqui o CG esse jogo é um jogo de navinha tá isso aqui foi a bomba esse flash aí e aí você você vai separando aqui o jogo ele é todo futurística né ele lembra tipo um pouquinho de Star Fox só que em 3D tá ligado tipo futurístico você tem que passar no meio dos arcos ali desviar dos negócios e a câmera ela vai mudando esse esse aqui é um tipo de jogo que você não vê ele todos os dias na internet tá é uma porque não é interessante gravar vídeo desse tipo de conteúdo né porque não dá visualização não gera like não gera engajamento e duas porque ninguém tem o Pioneer Laser Active né e quem tem o Pioneer Laser Active não tem o jogo porque esse jogo é um jogo caríssimo pai aí você fala colecionador você ganhou esse jogo você comprou esse jogo eu não eu eu ganhei do Alexandre Tabajara valeu Alexandre obrigadão meu querido Deus abençoe aí ele veio aqui ele participou do encontro profano do colecionador que eu fiz um dia é eu fiz um encontro só de Pioneer Laser Active e de Neo Geo ainda falei Neo Geo certo não falei Neo Geo mas eu gosto de falar Neo Geo e aí o que aconteceu ele pegou e me deu de presente né e tem até uma esqueminha suja que eu vou falar pra vocês vou mostrar pra vocês depois que eu terminar essa gameplay aqui vou só jogar uma tela só pra vocês verem o jogo ele não é muito dinâmico assim mas ele é raro de você ver uma gameplay de jogos assim eu pretendo trazer uma live no canal de Pioneer Laser Active tá acho que vai ser eu falei o primeiro ser humano do universo trazer live assim um prêmio 2022 assim isso aqui porque ninguém tem quem tem não joga e quem joga não vai fazer live então tipo soltei bomba a bomba a bomba é só esse tiquezinho nervoso aí na tela o jogo ali basicamente ele é isso mano não tem muita teoria vou ver aqui pegando aqui dá uma pausa vou até aumentar um pouquinho tá chovendo lá fora começou a chover tá uma musiquinha baixinha e tal ó o mestre eita preuga começou o jogo especialzinho você nem sabe onde você atira o jogo todo ele é um eita preuga tá bom minhas bombas tem que atirar nele tá vendo aí você vai atirando aqui eita prisão a borracha não conseguiu eu matava mas é um jogo bem simples é um jogo de anãozinho é difícil pra caramba mas eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade é claro se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse jogo vocês vão ter que acompanhar as lives do canal do colecionador não tem reset nem abc mas olha que legal vou mostrar pra vocês aqui ó na sequencia do pente pai começou a chover tá torando ali ó olha que legal 31 de dezembro torando a gente tá ali o jogo olha que legal a gente vai abrir aqui ó abriu a gaveta não sei se pode fazer assim acho que não pode fazer assim porque o videogame ah deixa eu ver vamos resetar primeiro né vamos resetar isso a gente reseta tá lá laser active e eu vou mostrar aqui ó vamos abrir a gaveta agora nós abrimos a gaveta ó tá vendo aqui ó o jogo imperium tudo isso aqui é o cd do jogo e olha que legal mano parece ironia do destino vocês estão olhando essa perfeição mas ó vocês não tá nem ligado no esqueminha sujo o cd funciona até a quinta tela e outra ele tá trincado pai cê é maluco e esse e ó e da hora que o trinco ficou escondidinho ali né olha só se pra fazer certinho não dava certo ó olha ele trincado aqui ó na por certo né ele deve ter caído de bico assim no chão e deve ter quebrado né mas ele funciona até a quinta ou sétima tela né depois disso ele começa a reiniciar o jogo tipo fica voltando um estágio tipo você passa a quinta tela vai pra sexta da sexta você volta pra quinta da sétima você volta pra quinta então por causa desse defeitinho né acaba que o cd não funciona perfeitamente né e e mesmo assim obrigado Alexandre aí Deus abençoe né porque é difícil você encontrar um jogo pra laser active existem 33 jogos né e esse aqui é o primeiro né os outros 32 eu que lute pra mim conseguir mano você é maluco detalhe o jogo mais barato disso aqui é 800 conto você é maluco aí é muita coragem eu já tenho um só que funciona pela metade e eu já tô feliz então não dá nada pensa num tecladinho bonito é esse da Tectoy você é maluco é eu ia lá comprar bombinha pro final de ano mas começou a chover ó é nóis que lute agora filho não dá nada e eu deixei aqui o meu Xbox clássico aqui no quarto porque eu tô jogando Fire Emblem do Game Boy Advance eu queria registrar isso no vídeo né porque daqui a um ano eu vou olhar assim e falar carai não salvei esse jogo ainda confesso pra vocês que esse ano foi um ano de poucas aquisições né aqui tá a minha hack game aqui não mudou muito do último vídeo pra cá né só o Xbox que não tá ali e eu mostrei isso aqui na minha última jogatina que é a tela em LCD do Playstation 3 tal e que mais um dos ítens que eu me apaixonei foi esse controle aqui ó com tela em LCD esse aqui mano e recadinho pra vocês infelizmente eu não tive tempo de abrir o controle Imaginar Pro Pad contra o do Mega Drive que é o primeiro controle com tela em LCD programável tá imperdível esse vídeo né então 2022 2022 a gente vai arregaçar vai fazer vai acontecer né e sobre o canal bom sobre o canal do colecionador a gente teve mais de um milhão e duzentas mil visualizações se eu não me engano é isso e foi o ano que a gente mais produziu conteúdo se eu não me engano foram quase trezentos vídeos no canal do O Colecionador mano é pra poucos canais produzindo esse tipo de vídeo teve vídeo de caçada de feira de rolo de unbox de gameplay live item raro curiosidades top 10 os acessórios mais raros do mundo dos videogames se você não viu esse vídeo ainda corre lá ver que é o melhor vídeo do ano na minha opinião né inclusive meu segundo melhor vídeo na minha opinião ficou o vídeo do Pioneer Laser Active que foi um vídeo que eu me diverti muito gostei muito pra fazer em terceiro vem o vídeo do Atari flashback 10 da Tectoy que eu acho que também é um dos vídeos mais bem editados que eu fiz um outro vídeo também que eu me diverti pra caramba foi a caixinha de som X-Loud da Tectoy eu curti demais fazer esse vídeo um vídeo que eu deu tudo errado mas acabou saindo foi o da X-Watch da Tectoy o relógio da Tectoy esse vídeo eu tive vários problemas com edição e aí acabou que deu tudo errado ainda colocou o CD errado mas graças a Deus deu tudo certo e sobre as lives tivemos as lives da banda Mega Drive tivemos lives sobre vários jogos determinados eu eu parei com live de convidados mas eu pretendo trazer pro ano que vem live com mais convidados sobre a rádio Tectoy foi uma oportunidade que surgiu pra mim aí obrigado Tectoy acho que foi uma singela homenagem sei lá homenagem que se diz não sei lá pra mim é muito satisfatório um fã poder apresentar um programa de rádio e esse pra mim foi um ano incrível eu apresentei a rádio Tectoy e isso é louco mano só emoção foram 25 programas se Deus quiser em 2022 volta de novo as atividades tamo aguardando aí pai ajuda a nós aí e sem dúvida 2022 foi um ano maravilhoso né tivemos muitas dores de cabeça tivemos ameaça de morte tivemos briga tivemos perseguição tivemos tentativa de cancelamento é mano nem tudo é glória né a gente vê a gente sorrindo mas o psicológico da gente fica cozinhando sabia é bem complicado por isso tem alguns youtubers aí que fica doido cansa de tudo larga tem alguns colecionadores que cansa de tudo e vende a coleção não é fácil você ser colecionador você ser um amante você ser um jogador você ser um youtuber você ter que dar atenção pra várias redes sociais tem gente que ah o cara é mentido manda mensagem pra ele não responde não é pai é que tem mais 500 antes de você pra mim ver e tentar responder aí não dá é muita coisa mas aos pouquinhos a gente chega lá se tá acontecendo isso acredita que nós estamos caminhando pro sucesso se algumas pessoas começam a te incomodar te perseguir é porque você tá no caminho certo porque senão você seria só mais um mas com a insistência e perseverança a gente chega lá e eu queria agradecer toda a galera que me ajudou esse ano seja com pix superchat compartilhamento like assistiu um vídeo até aqui agora esse é o último vídeo do ano de 2021 tô muito feliz cara foi um ano que só Deus sabe o que aconteceu na minha vida tivemos vários projetos tivemos as feiras do rolo a gente foi em várias feiras do rolo o vídeo que mais teve visualização da feira do rolo foi Guarulhos teve 55 mil visualização se eu não me engano e foi o vídeo que eu tava bloqueado por 10 dias no facebook ainda bateu tudo isso o segundo foi feira do rolo de Carapicuíba 35 mil visualizações ou foi 37 mil visualizações ficou muito legal também esse vídeo o vídeo da resumão da E3 da Tectoy teve 25 mil visualizações eu falei caramba borracha os caras fizeram a E3 lá deu 2 mil visualizações postei no meu canal deu 25 uou colecionador wins a primeira hack do ano foi Sonic 1 protótipo protótipo foi foda né pai mas eu não vou esticar muito porque não dá pra gente fazer uma retrospectiva galera brigadão Deus abençoe e é nóis nos vemos em 2022 um feliz ano novo pra todos vocês uhuuu Mega Drive o passado é agora valeu eu até a próxima Rose